Maninhas Riquetel, primeira. Primeiro é desocupar espaço na sua casa. Pô, você não tá entendendo? É. Você tem aparelhos TDMAs e CDMAs digitais, TELESP, VCP, TESC, é do interior de São Paulo, parados na sua casa, aqueles grandes mesmo, que há pouco tempo você adquiriu e você trocou por outros, ou quer trocar por outros, tá? Esses aparelhos, CDMAs, TDMAs, desde que estejam com seu kit básico completo. Aparelho, bateria, carregador e procedência. Nota fiscal, né? Nota fiscal de origem acompanhando o produto. Vezes que eles estejam dessa forma, eles vão valer dinheiro aqui na Riquetel, onde nós vamos poder pagar no ato a você a compra desses aparelhos. Ou então, vamos aceitá-los na troca por qualquer acessório, qualquer produto aqui na Riquetel. Agora, o mais legal de tudo isso é o seguinte, a Riquetel está com uma promoção maravilhosa pra você, microempresário, empresário, dono de empresa, indústria, que precisa se comunicar com a sua equipe. Eu vou te dar condição agora de por apenas R$ 99,00. Olha só, hein? Em quatro parcelas de R$ 24,75, sem juro nenhum, de você adquirir este produto aqui, ó. Multitax 725, Motorola, seminovo, com garantia de três meses por apenas. Quatro parcelas de R$ 24,75. Com kit básico. Com kit básico completinho. E podemos também financiar em até dois meses. E o Startup? Ou então, coqueluche ainda do mercado, você que quer ter um Startup por apenas quatro parcelinhas de R$ 99,75, o 7760, também seminovo, com garantia de três meses, você vai trazer o teu usado pra cá e poder trocar. Vai fazer um negócio? Agora, você quer saber? São 25 lojas em shoppings espalhadas por toda a grande São Paulo. Quer saber a mais próxima da sua casa? Ligue 256-5566 e se informe o que nós temos aqui no Like, 100 e 9, o Itapau, Continental, 25 lojas, corre!